O que é isso? Não tem isso não Tem isso? Não é? É... Bom dia maltinha Bom dia Hoje estamos de Viemos um bocadinho mais a sul de Portugal Não muito a sul Vemos que isto é a zona centro E estamos aqui em Santarém De passagem Só vinhamos a... Estamos em viagem Resolvemos fazer uma pequena paragem 2 horas Para descansar E também aproveitamos e conhecemos um bocadinho aqui Da cidade Por isso que nós vamos Vamos ver o que é que podemos encontrar Aqui de muito bonito e louco Aqui pela Pela cidade Por isso Não desliguem o vídeo e continuam a ver E já sabem no fim Subscrevam antes de mais No fim não agora Carregam já aí like E subscrevam o canal Ou inscrevam-se como se dizem Como... Como dizem nossos... As lelões brasileiros Por isso Continuem ligados E vejam o vídeo até ao fim Até já Tchau 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 Bom já mostramos um bocadinho do jardim portas do sol Agora vamos ver se encontramos outro local para conhecer E para vos mostrar O jardim é extremamente agradável Claro que no momento em que estamos a visitar como é a semana tem sempre muito menos gente do que um dia normal Mas é bonito e agradável e é um espaço fresco também tem uma espanada onde tu podes te refrescar Por isso agora vamos à procura de outro Hoje nós não tivemos muita sorte porque o tempo está assim muito fechado Não está frio mas está assim com muitas névoas Mas pronto Porque por norma aqui em Santarém a esta hora que nós estamos a passar que é de manhã facilmente estaria num horário normal, não, numa estação normal, digamos assim, hoje estariam para aí 33 graus às 11 da manhã, por isso estão 17, vejam lá a diferença. Vamos ver outro local. Vamos lá. Aqui atrás nós temos o mercado municipal, está extremamente, vê-se que os anos já têm passado por ele, é muito, muito tradicional, em todo o seu redor, que é um retângulo, nós podemos ver estes azulejos pintados à mão em todo o redor, e todos eles têm um tema, como vocês podem ver, muito bonito este mercado. Reparamos que ainda não passou por aqui a era moderna, ainda bem, porque se as coisas mantêm-se, as coisas mantêm-se ainda como eram há 50 ou 60 anos atrás. Vamos continuar a nossa visita. O mercado podia estar um bocadinho mais bonito, mesmo sendo assim tão antigo, poderia estar mais... Olá meninos, agora estamos aqui junto à, isto chama-se a Praça Assada à Bandeira, onde vocês podem ver atrás nós a Sé, a Sé, aqui de Santarém, é um espaço, aqui a própria praça não é transitável aos veículos, o que é sempre agradável. Agora se calhar íamos comer um pastelzinho, não sei se tem aqui algum pastel tradicional de Santarém, mas podemos ir ver, e encontrar aqui onde nós possamos comer um pastelzinho, não, exatamente, e também levarmos uma lembrançazinha daqui, vamos procurar, exatamente, vamos procurar agora. Eu vou pedir o que eu estou a dizer. Achas? Sim. Não tu é que podes estar aqui o ligueão atrás, tu estás a ler e estás a ler mal. Ah, tu leste as frases, não é? Exatamente, fui eu que construí as frases, tu é que estás a copiar as frases. Não, vamos, está aqui na Sé aqui, não é? Achas? Está na bacana aqui nos cabelos. Isto não, isto é quase um eucalipto, não é? Agora, pera pera, pera. Perca, pera, pera. Aqui no ti. Uma mulher tera sempre... Tudo! Aí, aí, aí. Uma mulher forma, é, 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 é... ã, é... Aí, é, 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 há, é, é, é... Aí, aí. Sempre rápido. Afinal, não é questionado. D empresas dos homens. Como dissemos atrás, éramos para ir visitar a Sé, mas não vamos visitar porque a fé paga-se, a fé paga-se 4 euros por pessoa e pronto, se achamos que se existe realmente uma fé que existe mesmo de muitas pessoas, não temos que andar a pagar para ver este tipo de monumentos e visto que a nossa Sé em Aveiro não se paga, porquê acabemos de pagar aqui? Mas por isso, olha, fica aqui as imagens de fora e pedimos desculpa por não podermos ir ver. Possivelmente também podias filmar lá já o flash, por isso vamos continuar, até já! E aí 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 Não sabiam? Ficam a saber. Não sabias? Nem foi buscar isso. Está a farto de estar escrito por todo o lado. O que é gótico? Sim, que Santarém é a cidade... É a capital gótica do país. Bem, por norma, neste casal, quem sabe tudo sou eu, não é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL